Olá pessoal, mais um vídeo para o canal, falando novamente de Arduino, nós iremos falar da comunicação serial, usando string, vamos fazer uma básica comunicação aqui do Arduino com o computador, então vamos ao nosso vídeo, vamos abrir aqui o nosso Arduino, software de Arduino, vou gostar de apagar esses comentários aqui, e já dá uma organizada nessas chaves aqui também, então basicamente para que nós possamos fazer uma comunicação serial com Arduino, a primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar a nossa comunicação, com esse comando aqui, aqui a gente dá a velocidade de transmissão de dados, a mais comumente usada é essa daqui, com esse comando aqui, o que que a gente faz, inicia a serial, então com esse início aqui da serial, a gente já consegue fazer o Arduino escrever no nosso computador, então vamos fazer isso, através desse comando aqui, serial.print, aqui dentro a gente digita o nosso texto, e já aproveitando a oportunidade para lembrar a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, não esquecer de se inscrever no nosso canal, e vamos dar aqui um delay de 1 segundo, então com isso pessoal, a gente já pode mandar lá no nosso Arduino, então de 1 em 1 segundo ele está escrevendo aqui para nós, inscreva-se no canal, enviamos lá para o Arduino, podemos abrir o nosso monitor serial, está aí ó, está nos enviando, porém, ele está enviando o texto sempre a frente um do outro, fica até ruim para a gente perceber, então temos também esse comando aqui ó, que é o println, que toda vez que ele envia o texto, ele solta uma língua, para o monitor serial aqui do Arduino é interessante, e algumas outras, mas quando você faz uma comunicação serial, é interessante não, porque com esse comando aqui ele envia o barra n e o barra n, então vamos abrir aqui ó, está escrevendo de 1 em 1 segundo, saltando uma linha automaticamente, então está ok, nós já conseguimos fazer o Arduino escrever no serial do computador, mas e fazer o computador escrever no Arduino e ele fazer algum comando com ele? Então para isso, é muito simples, nós queremos criar um tomato de repetição aqui, que a gente fala o seguinte, enquanto, serial, ponto, o que que esse comando diz? Enquanto, estiver algum texto na serial, irá fazer o que estiver aqui dentro, então o que que nós iremos fazer? vamos declarar aqui, vamos declarar aqui, uma variável do tipo, character, char, vamos chamar de a, iremos usar ao invés de vetor a string, então a variável do vetor string é muito grande, a também, fica mais comodo usar ela, vamos chamar de serial, e nós também iremos precisar, vamos configurar aqui de uma vez, o pino 13 do Arduino, aquele do Arduino 1 que vem com LED, para a gente estar manipulando esse pino também, então vamos declarar uma variável do tipo inteiro, chamar de LED, e dar o valor dela de 13, que é o pino que nós queremos usar, para nós configurarmos o pino, a gente vem aqui em serial, em void setup, e usamos o comando, que a gente passa aqui, o número do pino, e o que que a gente quer configurar ele, como entrada ou saída, no caso nós queremos configurar ele como uma saída, então, pronto, já configuramos o nosso pino, então nós já podemos apagar esse texto aqui também, e e quando tiver carácter no barramento de serial, então o nosso carácter será igual a carácter ali na serial, que é em serial, ponto, read, s comando aqui, após guardarmos o carácter que chegou na serial, em A, nós iremos usar o nosso vetor, string, que irá receber, o próprio texto que já está escrito na string, mais o carácter A, que chegou, terminado, não tem mais nenhum carácter lá na serial, o que que irá fazer? nós iremos ler esse texto, iremos fazer a seguinte pergunta, se o texto recebido na serial, que está guardado aqui na serial, nosso pretor, string, for igual a igual a, diga, ou, comando O, serial, for igual a igual a, diga, e vamos fazer o seguinte comando, Iremos escrever, de novo, pino 3, o nível alto. E escreveremos também na serial. E se o texto que a gente enviar for desliga ou desliga. Nós iremos mandar apagar o nosso let, que é esse comando que faz, digital write, escreve no cunha 3, que é esse daqui, o nível baixo, low. E podemos escrever também let desligar. Quando a gente usa o vetor string, que sempre é importante quando você terminou de usar as informações, você será aluno, para que ele possa receber um novo texto. Aqui limpa todo o texto escrito no serial, que é o nosso vetor string que recebe o texto, para que quando chegar aqui ele receba o texto novamente. Vamos testar então o nosso programinha, ver se vai dar certo. Vamos abrir aqui o monitor serial, então escrever, liga, LED ligado. Vou mostrar para vocês aqui no canto da tela que o LED acendeu. Então é isso pessoal, muito simples o nosso programinha, mas é a base, é o início. Vou começar com as comunicações lindas. É isso pessoal, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Se esse vídeo tiver dificuldade de alguma maneira, peça que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Tamo junto.